Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Tá dando um abraço aí a todos vocês assistem aí Pessoal de Rio de Janeiro aí Olha aí pessoal Bizerrada e na feira de João Alfredo aí Começou no vídeo aí Da feira de João Alfredo Fica ligado Como vocês podem ver aí Bizerrada toda boa O meu preço Dois e trezentos né Como é teu nome Olha aí pessoal Dois e trezentos aqui Dois e trezentos a partir de dois e trezentos Veja aí Garrotinha Garrota da boa aí Vamos criar aí Negociar É o Arthur de Alba Boa aí pessoal Vamos aí Se tiver interessado Entragar da Arthur Vocês entram em contato com o Arthur aí Vamos aí Dois e trezentos aqui Os bistos Arthur Olha aí pessoal A partir de dois mil e entra A partir de dois e entra Bizerrada Eu comprei um menino Eu comprei um menino lá Um A partir de dois e entra Na feira de João Alfredo aí Veja aí A partir de mil e oitocentos aqui pessoal Mil e oitocentos Dois A partir de mil e oitocentos Vamos aí Você compra Bizerro Garrota Na feira de João Alfredo aí Aí você compra Na feira E você compra O preço aqui A partir de mil e oitocentos aqui Olha aí pessoal Treze e entra E a pedida Nesse Garrota A partir de mil e oitocentos aqui Olha aí Treze e entra É moça aí É cavalo Treze e entra A pedida Carrota de jeitoso Arrumado Filmar a traseira Dei Pra vocês verem Três e entra A pedida Chega Você negocia Pessoal O dono dos animais Sempre tá É dinheiro de preço Que nem vocês sabem Pedir não é vender Três e entra A pedida Quatro mil reais Aí pessoal Juntinho aí Quatro mil Quatro mil reais Essa juntinha Veja aí Juntinha de bezerro A pedida é Quatro mil Olha aí pessoal A partir de mil e setecentos reais Veja aí Mil e setecentos Essa bezerrada A partir de mil e setecentos Chega Você negocia Pessoal O dono dos animais Se você não parecer Na feira De uma fleira Segunda-feira Olha aí pessoal A partir de três mil O gado Do seu perigo A partir de três mil O gado Do seu perigo Veja aí O gado O gado está tudo agraúda Pessoal Vou botar no Ospa engorda Não é Você bota no O xe 120 eixo O peso bom A roubação boa Tudo agraúda Tudo agraúda Não sei se vocês podem ver É do seu perigo Se você estiver interessado Pessoal O papel vai estar aí O xe O xe Não sei se vocês podem ver É toda boa Agarrotada aí Bezerrada boa Danada aí Tá Uma aí meu patrão Essa bezerrada aí 2600 2600 né Uma é seu nome Marciano Marciano né Seu Marciano E pessoal 2600 Se você estiver interessado O contato dele Vai estar na entrega aí Uma tragada Seu Marciano aí Bezerrada muito boa 2600 2600 Isso aqui pessoal 2 mil é a pedida Pessoal Aqui ó Do bezerra Do carrota 2 mil reais Ele tem todo o preço Pessoal Chegando E você compra bezerra 3 mil Isso aqui pessoal 3 mil reais Aqui ó E na feira Deixa uma feira Vamos lá 3 mil isso aqui ó E tem todo o preço Pessoal E aí Veja aí Garrotada boa E aí Você tá no coxê Pra engordar Toda a garudana Toda a garuda A garotada Muito boa A garotada De primeira É meu amigo A garoteira assim Uma 400 Essa aqui Essa garoteira maior 400 São mais 3 600 2 800 2 800 2 300 2 300 Tem abzerradinho lá 1800 2 300 2 300 2 300 2 300 Não é Não sei se pode ver Famoso mesmo Muito jeitoso mesmo E tem aqui pra 1800 1800 1800 1800 1800 abzerradinho 1800 1800 abzerradinho É da borra 1800 é a pedida Tudo aí de João Alfredo O cidadão tá dizendo A feira é essa aqui Tem de tudo Fega aí pessoal 1800 é a pedida Nesse bezerra aqui 1800 é a pedida Você compra todo peixe aqui pessoal Todo preço tem gado aqui de João Alfredo Toma aí no guardão amigo Juinha do gado pessoal E aí Juinha do gado Você estiver interessado Entregado a Juinha aí Olha Contatei Vai tá na tela aí pessoal Vamos aí Dois mil reais A partir de dois mil reais Vão aí A partir de dois mil reais Aqui E Juinha do gado Aqui Contatei Vai tá na tela aí Você estiver interessado Aí você ligar pra ele É a partir de dois mil O gado Juinha De primeira Olha ele Dado aqui E aí Calça da boa aí Bezerra da boa aí Olha aí pessoal A três mil e quatrocentos A pedida A três e quatrocentos Vê que coisa boa aí De primeira Olha o dado Os bezerra tudo bem feito aí Veja a traseira do bezerro Traseira a água desse bezerro aí A três e quatrocentos A pedida Vamos aí Esse espreito aqui Vamos aí Tudo bezerro Qualidade boa pessoal Olha A três e quatrocentos Gente garrotada boa aí Toda graudando aí De primeira aí A três e quatrocentos Então vai deixar o contato não? Não Não tem não Só na filha mesmo pessoal Vim pra filha Pra bicha aí Pra ser um contato E aí pessoal A partir de dois oitocentos De dois oitocentos Até quatro mil Veja aí Uns boi bons aí pessoal De você botar no coxa Nesse aí mesmo Você botando no coxa Noventa dias Você botar uma roubação boa A partir de dois oitocentos Vamos aí De dois oitocentos Tá subindo Você apagado Aí De dois oitocentos Quatro mil pessoal Tudo boi bom E de Você ainda Engordar um pouco Ou de abater Deixa aí Olha aí pessoal Garrotada boa aqui De primeira aqui A partir de dois mil Pessoal Vão aí A partir de dois mil É garrotada aqui Nesse currado De gado aqui Toda boa Garrotada aí Se você estiver interessado Pessoal Vamos paga você Na feira de João Alfredo Vão Veja aí Movimento aqui Olha aí pessoal A partir de dois mil E duzentos É treze e entro De dois é treze e entro E na feira de gado João Alfredo É a outra aqui pessoal A partir de dois oitocentos A partir de dois oitocentos É a outra garrotada aqui Maior aqui Olha o movimento aí Da feira de uma freira Pessoal Feira de gado Muito currar vazio Hoje pessoal Muito currar vazio Muita gente não vê hoje Vender gado Não é Muito currar vazio Tem muita gente Mas também tem muito currar vazio Movimento aí Da feira de um Da feira de um Da feira de um Da feira de um E gente Vai tirar sem Cumprido Agora Desce Muita gente Hoje não trouxe de gado Para vender uma desse feriado arnaval e o momento da filha que tinha uma frida espero que vocês tenham gostado aí do vídeo pessoal quantos metros é essa puta aí meu patrão? 2 metros 2 metros, né? 50 parafusos, drovadrissa 50 parafusos, drovadrissa como tá essa puta aí meu patrão? R$30,00 R$30,00 pessoal eu teria 2 metros aqui 2 metros, todo um parafuso vocês podem ver aí o que é bem feito aí pessoal vocês podem ver aí e aí tem os morão também pessoal tem os morão tem os morão, tem curso aí vamos ver os morão meu patrão 3 metros, né? 2 metros e 70 2 metros e 70 pessoal, morão R$60,00 R$60,00 todo ir para a urna R$60,00, morão é bom aí é o morão para toda a vida todo o tempo aí R$60,00 de morão aí de braão aí e os oxinhos aí meu patrão? os oxinhos aí para o veia pessoal meia oxinho de o veia veja aí oxinho de o veia como está os oxinhos, meu patrão? 90,00 R$90,00 pessoal oxinho aqui R$90,00 comi 10 o veia ao mesmo tempo para 10 bichos R$90,00 oxinho bem feitinho bem feitinho os oxinhos R$90,00 pessoal espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e da feia de uma feia só tenho agradecido a vocês aí mandar um abraço a todos vocês aí pessoal vai eu pessoal até a próxima semana deixe-se aí